declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack e outras drogas da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater iniciativas e políticas públicas para combater as drogas e a violência nos estabelecimentos de ensino em Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Luiz Sérgio Ferreira Costa, Prefeito Municipal de Santa Luzia. Tamar dos Santos, Vereador de Contagem. Cleiton Martins Miranda, pastor e superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tiago Leandro Soares da Cruz, líder de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular. Olívio Evangelista Brás, pastora da Igreja Quadrangular do Pindorama. E o coronel da PM, Flávio Godinho Pereira, diretor de operações da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o coronel PM Rodrigo Piasse do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. E, por fim, Rosália Aparecida Martins Diniz, analista educacional da Coordenação de Temáticas Especiais e Transversalidade Curricular, representando o Igor de Alvarenga Oliveira e Cassati Rojas, secretário de Estado de Educação. Bom, gente, primeiro, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos. Nós fizemos um requerimento nesta comissão, uma vez que, de forma recorrente, tem chegado ao nosso conhecimento algumas informações que merecem, no mínimo, a nossa atenção para abrir o debate aqui. Eu disse aqui, numa audiência sexta-feira, que, às vezes, as pessoas pensam que aqui a gente só fala, só fala, só fala, e não chega a lugar nenhum. Mas não é verdade. É dos grandes debates que surgem as importantes soluções que nós precisamos levar às escolas, às comunidades, às cidades mineiras. Então, é muito importante esse debate aqui, que acontece hoje, nesta comissão, na Assembleia Legislativa. Eu quero, antes de passar a palavra aos nossos convidados e ouvir de cada um suas experiências e, certamente, a bagagem que todos têm aqui, eu quero fazer uma breve introdução, uma breve apresentação. Nós preparamos algumas telas. Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. Audiência Pública para Debater Iniciativas e Políticas Públicas para Combate às Drogas e a Violência nos Estabelecimentos de Ensino em Minas Gerais. Aí, um dado sobre, em termos percentuais, as ocorrências nas escolas de Belo Horizonte, que é a nossa capital, 3% tem a ver com o tráfico de drogas e 6,5% tem a ver com o uso de substâncias ilícitas, maconha, cocaína, crack, cola, etc. As drogas não são um problema apenas nas instituições públicas. De acordo com a Senad, em 2010, a cada 100 alunos da rede privada, 30 já consumiram psicotrópicos com maconha, cocaína e crack. Já nos colégios públicos, o número cai para 24. Então, veja aí um dado interessante. 30% na rede privada e 24% na rede pública. Faixa etária de 16 a 18 anos. Na faixa etária de 16 a 18 anos, a proporção de estudantes de escolas particulares que já usou substâncias ilícitas pelo menos uma vez na vida é ainda maior. 54,9%. Na pública, essa porcentagem é de 40,3%. Aí um depoimento. Esse é o depoimento de LP, de 27 anos, que, como vários outros jovens, se envolveu com drogas no período escolar. Abre aspas. Primeiro veio o álcool, que usei muito jovem, com mais ou menos 13 anos, e sob influência de amigos na escola. Eu bebia e fumava. Já tinha interesse nas drogas. Me envolvi com elas quando mudei de colégio e conheci pessoas mais velhas. Me introsei muito rápido com essa galera e usava com eles. Primeiro contato. A Unesco constatou que, em 30 escolas, 55% dos casos de estudantes entre 10 e 24 anos que são usuários de drogas, o primeiro contato é feito perto de casa ou na escola, com pessoas conhecidas e em ambientes de confiança dos pais. Aí o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O PROERD promove o curso de quatro meses ministrado por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades. Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário. Termina aí, não é? Muito bem. Eu só quero aqui também ler aqui uma página de uma notícia que eu acho que vale a pena para nós aqui nessa tarde. A pesquisa mostra que o primeiro contato de jovem com drogas ocorre na escola. Não são em boates ou bares da cidade que os jovens ficam mais perto das drogas. Uma pesquisa realizada este ano pela Unesco, em 30 escolas do Rio, constatou que em 55% dos casos de estudantes entre 10 e 24 anos que são usuários de drogas, o primeiro contato é feito perto de casa ou da escola, com pessoas conhecidas e em ambientes de confiança dos pais. O estudo confirmou ainda o crescimento do hábito de beber entre os estudantes. 11% dos entrevistados disseram que bebem regularmente. 42% consomem álcool em ocasiões especiais. Em compensação, a pesquisa da Unesco traz uma boa notícia. 90% dos estudantes afirmaram que nunca fumaram cigarro. E apenas 2% disseram fumar com regularidade, comprovando a tendência de queda nesse hábito também entre a população jovem. Vou pular um pouquinho aqui para ser mais breve. O consumo de drogas aumenta ainda mais quando a reprovação acontece mais de uma vez, ou seja, quando o aluno é reprovado mais de uma vez. 38%. Porque o consumo de drogas regularmente é maior entre os repetentes e menor entre os jovens que nunca foram reprovados. Entre os motivos que fazem os jovens nas escolas procurarem as drogas, segundo a pesquisa, estão a curiosidade, a influência dos amigos, a pressão do grupo, conflitos familiares e existenciais por busca de novas experiências. Diferentemente do que se costuma pensar, a pesquisa mostrou que o uso de drogas é maior entre os alunos que trabalham e estudam. 8,3%. Entre os alunos que só estudam, o percentual cai para 3,7%. Esses dados mostram que não existe um tipo padrão para o uso de drogas entre os estudantes. E é perigoso criar um estereótipo para isso. Além disso, pesquisando, a equipe me ajudando nessa pesquisa, nós descobrimos uma tendência de um aumento no consumo de drogas pelas meninas. Antes, entendíamos que eram mais os rapazes que consumiam drogas. Mas agora as meninas têm consumido tanto quanto, segundo pesquisa, os meninos. Há relatos que algumas crianças com até 10 anos de idade já têm o hábito da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, segundo pesquisa, é apresentada à criança em casa, pela própria família, e as drogas, por outro lado, geralmente têm a ver com o ambiente da escola, principalmente os entornos. E aí várias doenças e síndromes e problemas dos mais variados que têm a ver com a saúde são provocados ou são desdobramentos do uso excessivo de droga. A criança, o adolescente, está com o seu cérebro ainda em expansão e é muito mais suscetível a problemas de saúde quando se trata de uso, principalmente abusivo, das drogas. Alguns exemplos aqui. Síndrome, eu não sou da área, mas eu pesquisei um pouquinho aqui. Síndrome amotivacional. E, pelo que eu entendi, é um tipo de comportamento apático, a pessoa vai se isolando, ela não tem interesse pelas atividades do dia a dia, psicoses, esquizofrenia e por aí vai. Essa comissão, estou concluindo aqui a minha introdução, essa comissão, que a gente até corrige, porque de vez em quando aqui na casa, para abreviar o pessoal fala assim, comissão do crack. Não é comissão do crack, é comissão de combate ao uso das drogas, do crack, enfim. Esta comissão, ela tem por objetivo, e ela é uma comissão permanente hoje na casa, tem por objetivo discutir, debater e chegar a conclusões de alguma atitude que pode ser tomada, seja tanto no âmbito de um projeto de lei, como de mesmo uma conversa, uma visita, para que a gente possa, de alguma maneira, e por todos os meios possíveis, combater essa prática, tanto do aliciador, daquele que está ali envolvendo, vendendo, viciando, como também daqueles que são vítimas do vício. Então, a gente achou por bem, conversando com várias pessoas, aqui não é uma denúncia em especial, mas conversando com várias pessoas ao longo de muito tempo, é bom lembrar que eu sou pastor antes de ser deputado, e nós estamos no dia a dia com as pessoas, no dia a dia na comunidade, no dia a dia conversando com professores que são da igreja, com policiais que são da igreja, com estudantes que são da igreja. Então, nós estamos o tempo todo conversando, atendendo essas pessoas. A igreja faz muitos trabalhos em escolas, em ambientes escolares, portanto, a gente tem muita, vamos dizer assim, a gente tem autoridade para falar e levantar também esse tema. Então, eu quero começar ouvindo aqui, eu... Bem lembrado, eu quero registrar a presença de mais três convidados, a Elaine Gonçalves Ferreira de Azevedo, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Daniela e Lúcia, conselheira tutelar, e o Diego Alves Aguiar, presidente da Associação de Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais. Nós temos aqui vários pontos de vista, temos aqui o ponto de vista político, temos aqui o ponto de vista da polícia que está lá no dia a dia, nas ruas, temos aqui os pastores. Eu queria começar ouvindo o nosso pastor querido e prefeito lá de Santa Luzia, o pastor Sérgio, que está lá como vice-prefeito já há um tempo, como prefeito há menos tempo, mas tem feito um trabalho maravilhoso lá na cidade, que nós temos acompanhado, feito parcerias, e eu tenho certeza que ele, como prefeito, ali no dia a dia, tem informações, tem coisa rica para passar para nós aqui nessa tarde. Então, vamos começar ouvindo o pastor Sérgio. Obrigado, deputado. Quero agradecer pelo convite que nos foi dado a trazer aqui para essa mesa de debate a cidade de Santa Luzia. Junto comigo, eu trouxe o meu secretário de Educação, que está aqui também, o Ocemar, e também o meu assessor técnico lá, o Claudio Maciel, que tem somado esforço lá, juntamente com cada um de nós, para avançarmos aí nas ações dentro do assunto especificado. Quero agradecer ao deputado, que, com certeza, tem sido um braço muito forte no sentido de colaborar para que a cidade de Santa Luzia, ela tenha, não só nessa temática, mas tantas outras ações que eu recorro aqui ao deputado, é um dos mentores que eu posso dizer que tenho, que é um amigo que tem nos ajudado muito para exercer o mandato na cidade de Santa Luzia. Muito obrigado, deputado. E, através do deputado, eu quero, não para estender tanto, cumprimentar todos os colegas e todas as colegas, pastoras e membros da mesa e todas as autoridades aqui presentes. Muito obrigado pela oportunidade. Pois bem, a gente estava ouvindo ali agora e vendo e assistindo ali os slides, vou falar um pouquinho da realidade da cidade de Santa Luzia, porque a cidade de Santa Luzia, por um tempo, ela esteve presente com índices muito altos e alarmantes no contexto das questões policiais, de violências, crimes violentos, e isso é claro que tem na sua base muito a questão do uso abusivo das drogas ilícitas, que, como nós ouvimos ali, que a porta de entrada, talvez uma pequena dose com uma inserção de álcool. E nós estamos trabalhando em parceria com as forças de segurança lá na cidade de Santa Luzia. Estou aqui até do lado do coronel. A polícia militar tem sido um parceiro importante. Em Santa Luzia, nós temos três distintos serviços militares, que é o 35º Batalhão, que é o que compõe a maior parte dos policiais militares, mas também a terceira região militar, ela é na cidade de Santa Luzia, e aí também tem um grupo especializado de policiais, que é a Companhia Independente. Então, Santa Luzia hoje entra num cenário muito importante com relação à força de segurança dada pela polícia militar, e, junto, temos um trabalho muito efetivo da polícia civil e a nossa guarda municipal, que tem trazido um reforço importante na questão da segurança do município de Santa Luzia. Tanto é que nós temos um concurso público que nós vamos efetivar mais novos 200 guardas municipais. E, dentro dessa composição do cinturão de segurança pública, a guarda municipal, nós até efetivamos lá a compra e aquisição de veículos para a patrulha escolar. todos nós tivemos notícias no passado recente, violências no ambiente escolar, e essas coisas assustaram muito, assustaram as famílias, e nós, então, por iniciativa de composição do grupo, nós avançamos nisso, e hoje nós temos a patrulha escolar, que ajuda a minimizar situações que nos preocupam. dentro dessa temática específica sobre droga no ambiente escolar, nós contamos hoje com esse importante instrumento que é o PROERDE. O PROERDE, inclusive, esse final de semana agora, nós temos lá uma formatura, nós já tivemos duas outras só esse primeiro semestre do ano, e esse tem sido um instrumento importante para trazer, dentro da pasta que cabe à educação do município, é o ensino fundamental, até o nono ano. Mas nós temos o apoio, junto com a equipe da Polícia Militar no PROERDE, que ele avança também para os adolescentes que vão para o ensino médio. Então, isso tem sido muito importante no cenário da cidade de Santa Luzia. Além disso, os conselhos tutelares, nós temos dois conselhos, um no distrito e o outro na sede, que formamos muitas parcerias importantes no contexto de, as pessoas pensam que o conselheiro está lá só para poder ficar atendendo demanda, não, mas eles são proativos também. Na cidade de Santa Luzia, eles promovem palestras, eles trabalham em conjunto com diversos setores da nossa cidade, principalmente na área da educação, e juntos promovem palestras educativas para diminuir o impacto possível, porque o cenário para a droga, ele está aberto, não é só no ambiente escolar, ele está em todos os pontos onde tem a pessoa humana. E, enquanto poder público, nós temos que propor ações para minimizar esses impactos negativamente. E isso é através também dos trabalhos com parcerias, e os conselhos tutelares para fazer isso. Além disso, nós trabalhamos lá um serviço de rede, nós não trabalhamos só com a Secretaria da Segurança Pública, a Secretaria da Educação, mas também temos as ações propostas por outras secretarias, a Secretaria de Esporte, por exemplo, nós incentivamos a prática do esporte para tirar essa tensão da ociosidade, de estar sem nenhum tipo de ocupação, e estar propenso a fazer aquilo que, na verdade, não é o positivo. Hoje, nós temos na cidade de Santa Luzia um centro de lutas, que é considerado um dos maiores instrumentos para que o trabalho possa ser executado dentro de um espaço qualificado, com pessoas treinadas e habilitadas para fazerem oficinas, treinamentos. O governo federal disponibilizou o retorno do serviço do PELC, nós estamos com uma tratativa no sentido de continuar esse serviço, que é um programa importante para também abrigar esses jovens e adolescentes e também as crianças para esse ambiente de realização de esporte. Como foi dito aqui o Diego, o Diego, não estou vendo ele por aqui, mas ele está lá atrás, o espaço onde ele utiliza é dentro da cidade de Santa Luzia, um importante instrumento que também promove palestras, conversa, trabalha em todos os setores do município de Santa Luzia para incentivar ações que facilitem o acesso às pessoas, às informações e também diminuir a possibilidade das drogas e da violência que habitarem essas crianças. Então, o trabalho tem sido feito de forma com parceiros, poder público, mas também chamando para dentro das conversas as famílias. Nós temos lá os CRAs que trabalham também essa temática envolvendo a questão da família no contexto da cidade, onde nós estamos procurando promover a criação de emprego, de rendas. Por exemplo, nós temos bairros que são muito distantes, o bairro Bom Destino, por exemplo, que era considerado um bairro fora da cidade de Santa Luzia, mas hoje ele está totalmente integrado porque fizemos as ligações necessárias e amanhã, por exemplo, eu vou estar lá no CRAs para estar reunido com as famílias onde ali estava sendo discutido o trabalho com relação aos jovens e adolescentes com primeiro emprego. Enfim, são ações que nós trabalhamos em rede, não somente uma secretaria específica, porém, o trabalho tem alcançado as famílias e junto com todos esses parceiros, a Polícia Militar, a Sociedade Civil, os empresários da cidade e com ações que façam com que nós possamos diminuir o impacto desses dados tão gritantes. Me deixo um pouco satisfeito de ver que, no ambiente da educação pública, o índice é menor. Então, isso nos mostra que estamos no caminho certo para continuar melhorando. Então, dentro dessa linha e qualquer outras novidades que tiver, acho que a equipe pode depois me auxiliar aqui, mas muito obrigado e é isso que eu tenho para falar no momento. Agradeço ao pastor Sérgio, sua contribuição, sem dúvida, essencial aqui, porque é a demonstração, é o exemplo prático da atuação do poder público municipal no combate à prática do consumo de drogas, principalmente no que tange à questão do adolescente, porque não dizer da criança do jovem. Mas eu quero também ouvir aqui e estou curioso para ouvi-la, porque ela veio representando a Secretaria de Estado de Educação de um governo que, aliás, eu apoio, tenho apoiado aqui na Assembleia Legislativa, que é o governo Zema, e a Rosália veio representando a Secretaria e ela está agora com a palavra. Obrigada, seu deputado. Boa tarde a todos. Eu trabalho na Diretoria de Modalidades de Ensino e Temáticas Especiais, onde concentra as pautas que dizem respeito às juventudes, às relações éticas e raciais, direitos humanos, o Saúde na Escola. E aí, dentro dessa mesma pasta, a gente tem alguns programas que foram implementados no decorrer dos anos, e um deles a gente tem de formas diretas e indiretas que atuam na questão da prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas no ambiente escolar. Então, de forma direta, a gente tem as ações do Saúde na Escola, que, de forma intersetorial, entre saúde e educação, atuamos encaminhando informações, diretrizes, cadernos orientadores, inclusive cadernos e guias de bolso, que a gente deram esse nome, que é um documento do Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação, que vai direto ao professor para que ele possa, de forma qualificada, trabalhar a temática de prevenção às drogas em sala de aula. Então, temos que entender que a escola é um lugar de promoção da saúde, prevenção dos agravos e doenças. Então, o professor, ele vai atuar de forma preventiva, dialogando com o seu estudante, trazendo para eles informações que são pertinentes para o seu desenvolvimento social, cognitivo, físico, emocional. a gente não pode colocar a cargo do professor atuações que não se dizem respeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca para o professor ações que não são de sua responsabilidade. Mas, nós, como secretaria, por sabermos que a questão das drogas é um tema transversal, está no currículo referência de Minas Gerais, então, convido a todos a conhecer a diretriz que veio da BNCC, a nova base nacional comum curricular, que é o currículo referência de Minas Gerais, que ali está imposto todas as habilidades e competências que esse professor vai trabalhar com os estudantes desde a educação infantil até o ensino médio. E lá contém, então, habilidades que são importantes em todas essas questões, fortalecendo o estudante nas suas habilidades emocionais. Então, as competências, elas vêm trazendo essa possibilidade, essa necessidade de trabalhar a questão emocional. um estudante bem, um estudante feliz, vamos dizer assim, usar essa palavra, ele vai ser um estudante que muitas das vezes ele não vai buscar na droga aquilo que ele não está encontrando na sua vida social. Então, ele vai estar sempre amparado nessas situações. Então, por aí, a gente tem essa ação direta do trabalho sobre a prevenção, que é o saúde na escola, e de forma indireta, mas também muito propositiva, temos o programa de convivência democrática, que dentro dele ele vai ter o CIMA, que é um sistema de notificação de violências que nos vai ajudar daqui para frente a reconhecer o que a gente vai chamar, como a polícia fala também, zonas quentes, lugares onde a gente tem o maior índice de violências, para a gente poder atuar de forma mais próxima, ajudando ali o ambiente escolar, o professor, a equipe pedagógica, nessas intervenções. o CIMA é um instrumento da CEDES, ele é um sistema que notifica as situações de violência do âmbito escolar, e aí a gente vai reconhecer ali situações que são importantes de intervenção. O segundo programa que a gente implementou é o NAI, que é o Núcleo de Acolhimento Educacional, que são os psicólogos e assistentes sociais, e eles atuam hoje no Estado em 230 núcleos, atendendo mais de 2 mil escolas, e esse psicólogo e esse assistente social, eles têm um potencial muito grande, que é de ajudar a escola a reconhecer a sua rede de apoio, porque sem a rede de apoio a escola não funciona, eu não posso jogar todo o problema para dentro da escola, eu preciso de ter assistência social junto, eu preciso de ter a unidade básica de saúde, as unidades de polícia militar, polícia civil, eu preciso ter o conselho tutelar principalmente, ajudando e apoiando todas essas escolas. Então, atuar na prevenção às drogas, ela vem sempre antes, eu preciso prevenir. Então, esse psicólogo, esse assistente social, eles estarão ali ajudando a escola a reconhecer dificuldades e problemas que aquela comunidade enfrenta, reconhecer onde estão essas redes de apoio, e aí conseguir realmente encaminhar estudantes que vêm em sofrimento, que vêm com as suas necessidades, muitas das vezes básicas, a encontrar um caminho para a sua solução. E esse caminho vai ser sempre o que eu falei, a sua rede de apoio. Vai ser a unidade básica de saúde, atenção primária, vai ser um assistente social que vai encaminhar para um CRAS, para um CREAS. Então, a escola precisa hoje, para ela funcionar de forma adequada e que seus estudantes estejam realmente amparados em todos os sentidos na sua formação integral, que essa rede de apoio funcione. Então, dessa forma que a gente julga indireta, mas ela é muito mais direta do que a gente possa imaginar, esses programas, eles são necessários para que a escola realmente consiga acolher o seu estudante na sua integralidade. E aí, senhor deputado, eu fico um pouco triste porque a questão das drogas envolve também a saúde e eu não estou vendo representação da saúde aqui hoje, da SES e também da CEDES, onde está a Câmara Integrada de Política sobre Drogas, onde a Secretaria de Estado de Educação compõe cadeira e a gente não tem a CEDES aqui para poder também discutir e apresentar o Plano Mineiro que foi elaborado para trabalhar a prevenção das drogas em todos os municípios. Então, a nível Estado, a gente atua junto com CEDES e saúde de forma a elaborar, construir, discutir diretrizes que vão apoiar não só as escolas, mas também as unidades básicas de saúde, também os CRAS no atendimento e acolhimento às pessoas e usuários de droga. Então, seria importante que, no movimento da discussão da política sobre drogas, se convide também a saúde, a CEDES, porque é uma pauta que, para a escola conseguir fazer o seu acolhimento adequado desse estudante em sofrimento, eu preciso ter esses parceiros para nos ajudar a pensar nessas diretrizes, porque a escola não consegue fazer isso solitária. Então, as demandas do trabalho do professor, que é um trabalho de levar o conhecimento, o aprendizado, melhorar a cognição desse estudante, depende de um lugar que esse estudante esteja acolhido, ele consiga ter a sua aprendizagem significativa, de um ambiente que esteja tranquilo. Então, eu preciso ter esses atores com a gente. Então, quem sabe, de uma próxima vez, a gente poder convidar os atores que tanto nos ajudam, ajudar a Secretaria de Educação a discutir e a implementar diretrizes para o trabalho e o acolhimento dos estudantes que, infelizmente, estão aí nessas questões de vulnerabilidade, não só das questões das drogas, mas em outras questões sociais, que vão levar esse estudante, infelizmente, ao consumo de drogas. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui, que a Secretaria vem, sim, trabalhando, tentando atuar nessa questão da prevenção e a gente conta com os professores mesmo na ponta e a gente vê relatos, vê trabalhos que eles encaminham para a gente. Foi encaminhado agora, a Secretaria de Estado de Educação tem uma semana no seu calendário escolar, que é a semana de 19 a 23 de junho, que é a semana estadual de prevenção às drogas. Então, todo ano a gente encaminha memorandos ou documentos orientadores para esse professor poder atuar, trabalhar em sala de aula com a temática e aí surgem trabalhos maravilhosos que a gente vê que realmente esses professores se envolvem na temática porque é tão preocupante tanto a nível governamental mas tanto a nível local a questão da prevenção às drogas. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui com os senhores e me coloco à disposição para tirar dúvidas ou podermos dialogarmos mais sobre as questões. Obrigada. Obrigado, Rosália. Você está falando eu estou lembrando que esses dias foi aniversário do meu filho a gente fez uma festinha depois que passou a festinha eu comecei a lembrar de pessoas que eu tinha que ter convidado e não convidei. Então, foi um lápis nosso aí na próxima certamente não vai deixar de lado o pessoal da saúde. Antes de passar a palavra aqui ao coronel eu queria só abrir aqui um minutinho da fala ao pastor Sérgio que ele me mostrou um dado aqui que eu acho que vai ser uma boa introdução para a fala do coronel logo em seguida. Obrigado, deputado, porque eu recebi aqui a informação do nosso secretário de Segurança Pública do município falando exatamente sobre essa informação que eu falei do ProERD que amanhã nós vamos ter uma formatura de 300 alunos e semana que vem uma outra formatura com cerca de 4 mil alunos. E, além disso, o projeto Cuca Legal voltado para a educação do trânsito também com relação ao combate ao uso de drogas ilícitas ou também até as drogas ilícitas na questão da condução do veículo. Juntando isso, tudo forma esse cinturão que eu estava mencionando aqui de ações que podem minimizar o impacto negativo de todos esses problemas que nós enfrentamos aí no contexto não só do município de Santa Luzia, eu acho que é a nível nacional, infelizmente, que são dados assustadores. Mas, fazendo esse trabalho de rede, cada participação de todos os atores importantes, com certeza, resultados positivos podem acontecer. Então, é isso aí. Muito bom. Então, eu quero passar a palavra agora ao coronel Flávio representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao deputado. Parabéns, deputado, pela pauta. Uma pauta muito importante. Acredito que todos aqui têm filhos, é o meu caso também. e acho que é o bem mais precioso que qualquer um aqui quer cuidar. São os filhos. E nada melhor do que trazer na casa do povo uma discussão madura, uma discussão importante para a gente tentar resolver e melhorar a cada dia as cidades, o Estado e o país. eu queria confirmar aqui o que a nossa amiga Rosália falou. O problema de droga não é um problema de uma única instituição. Ele não é um problema de polícia, como também não é um problema de escola, como também não é um problema só de saúde. Ele é um problema de todos e a gente precisa que todos possam estar engajados para a gente tentar resolver esse problema de droga no nosso município, seja de Santa Luzia, de Belo Horizonte, de Contagem, seja no nosso Estado, bem como no país. Só para que os senhores tenham ideia, o tão quanto essa disputa é injusta para a gente que tenta labutar nessa seara, o craque, uma das sensações mais prazerosas do ser humano é o orgasmo. O craque, ele atinge muito mais prazer que o próprio orgasmo do ser humano na hora da sua relação sexual. O craque, ele atinge um prazer de 5 a 15 segundos a partir do momento que ele é inalado e ele permanece de 5 a 10 minutos para os senhores terem ideia. Por isso que se busca o craque a todo momento. A cada 5 a 10 minutos é um ciclo de prazer que a pessoa tem e ela busca novamente aquela pedra de craque para ela retornar a esse ciclo de prazer. e a cada vez que ela utiliza essa pedra de craque, utiliza essa droga, no próximo ela precisa utilizar uma quantidade maior para atingir esse pico de prazer que ela tanto busca. E é uma droga que ela, o custo financeiro dela não é um custo financeiro alto, é um custo financeiro baixo. E isso faz com que as pessoas procurem e a partir do momento que tem contato com essa droga, imediatamente essa pessoa já fica dependente química dessa droga. Então, é uma disputa realmente muito difícil para a gente tentar combater isso. E como que a gente combate? A primeira coisa é o que a Rosária falou, não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, não podemos transferir para as escolas a educação dos nossos filhos. O melhor educador que existe chama-se pai e mãe. Dentro de casa eu preciso fazer a minha lição e não terceirizar a educação dos meus filhos para a pessoa que trabalha na minha casa, para a professora, para o vizinho, para a avó. Nós precisamos mudar isso dentro da própria casa. E isso é o início de um processo de combate às drogas. E, após isso, ter o acompanhamento dessa criança, ter o acompanhamento desse filho, entender quem são os amigos, quem são as pessoas que ele frequenta, o que ele carrega na mochila, como está a sua vida escolar, e nós vamos conseguir auxiliar nesse processo de educação. A polícia militar trabalha com duas frentes muito importantes na questão das drogas. A primeira é a que o nosso prefeito falou aqui, do PROERDE. Inclusive, nós vamos estar com uma formatura bem próxima em vários locais, e Santa Luzia também, não é, prefeito? Com uma quantidade enorme. Só para os senhores terem ideia, no ano de 2023, nesse primeiro semestre, nós atendemos 91.784 crianças com o nosso PROERDE, com um currículo infantil, do quinto ao sétimo ano, e o prefeito foi muito feliz na fala dele, porque Minas Gerais é o único estado do país que está com currículo no ensino médio. Nós somos inovadores nessa matéria de PROERDE no ensino médio, que não existe no país, e Minas Gerais avança um pouco mais. E aí, deputado, eu gostaria de dar a César o que é de César, e, nesse momento, fazer um agradecimento, viu, Rosália, à Secretaria de Educação. Nada disso seria possível se não fosse o empenho que a Secretaria de Educação fez com a Polícia Militar, através do nosso secretário Igor, do Silas e da própria Rosália também, com milhões investidos em segurança pública, para que possamos exercer a nossa atividade de polícia junto às escolas. E, nos últimos meses, nós entregamos mais de 175 viaturas novas, zero quilômetro, exclusivamente para o serviço de patrulha escolar e PROERDE. Essas viaturas, elas têm até um diferencial, deputado, que as nossas viaturas, todas elas têm sela. Essas que, com apoio da educação, nem sela elas têm, porque é uma viatura exclusiva para atender crianças e atender as escolas. É um trabalho pedagógico, é um trabalho de aproximação dentro das escolas e fora das escolas também. Nós avançamos também esse ano e capacitamos e treinamos 1.184 pais e responsáveis de criança. Também nesse PROERDE que nós focamos também para os pais e responsáveis. Só para os senhores terem ideia, nós, de 98 até hoje, 2023, nós já capacitamos mais de 4.190.000 crianças no nosso Estado. E, em 10 de abril, nós tivemos um grave problema no nosso Estado, aliás, no Brasil inteiro, sobre aquelas ameaças às escolas, de atentados às nossas escolas. Imediatamente, o Coronel Pias, comandante-geral, ele determinou que toda a tropa da polícia militar, toda, todos os militares, fossem para as ruas e nós ocupamos, principalmente no dia 20, que é uma data emblemática em função do atentado de Columbine e outra data também, nós ocupamos todas as escolas do Estado. Ou seja, nós estamos falando de aproximadamente 17 mil escolas, sendo particulares, estaduais, municipais, federais, e nós ocupamos todas as escolas. fizemos, após a ocupação, continuamos a fazer visita nas escolas e visitamos mais de 12 mil escolas com oferta de trabalhos como se fosse uma rede de vizinhos protegidos, uma rede de escolas protegidas, para que a gente pudesse entender as demandas de cada escola e ofertar o melhor policiamento para aquele local. Por quê? Um problema que acontece em Santa Luzia não é o mesmo problema que acontece em Contagem. E a gente precisa entender quais são os problemas para dar àqueles locais a melhor opção dentro do portfólio e dos serviços que a polícia militar tem. Nós também temos a nossa patrulha escolar. O PROERD, então, ele trabalha dentro das escolas, igual o deputado explicou aqui na emenda, com atividade de aulas no período de quatro meses, acompanhando os alunos, fazendo todo o trabalho para que a gente possa afastar esses alunos das drogas. e também nós temos a nossa patrulha escolar. Já dizia um matemático grego, Pitágoras, eduque as crianças que não será necessário punir os homens. E essa é a nossa intenção, de estar nas escolas, não para levar nenhum tipo de... Igual outro dia eu participei de uma audiência pública, até aqui na Assembleia, questionando os militares dentro das escolas armadas. Falei, o nosso uniforme se compõe de uma arma de fogo. Eu não tenho condição de entrar em uma escola e eu não tirar a minha arma de fogo. Faz parte do meu vestimento essa arma de fogo. Mas, em momento nenhum, essa arma de fogo é ensinada, ela é mostrada para nenhum aluno. Ela faz parte do uniforme do policial. E a nossa função, nós não temos nenhuma intenção de militarizar, de entrar dentro de escola para tornar aquele ambiente militar. Não. A nossa intenção ali é dar todo o apoio para aquele diretor que sofre ameaça, que sofre ameaça, inclusive, de tráfico de drogas, de traficantes que estão ali naquela localidade e tentam implementar o poder das drogas nas escolas. E nós temos, viu, Rosário, muitos diretores valentes, aguerridos, diretores realmente que pensam nas pessoas e tentam, dentro da sua limitação de força, seja na argumentação da mediação de uma fala, tentar espantar ou tirar aquele traficante daquele local e, às vezes, ele não consegue. E a nossa função ali é para dar voz e dar força àquele professor que é agredido por aluno, àquele diretor que ele é ameaçado por traficantes, para que eles possam exercer a atividade para educar os seus e os meus filhos que estão ali naquela escola pública. Os meus filhos estudam em escola pública e estão ali tendo uma educação e, com certeza, os professores fazem o melhor que eles podem. Então, a nossa função é essa. E a nossa patrulha escolar é uma equipe que ela é treinada, inclusive o nosso treinamento, ele tem aulas de psicologia, de pedagogia, para nós termos condições de conversar a língua do jovem. Eu preciso entender a língua do jovem, senão eu não vou ter a abertura de conversar com o jovem a linguagem dele, que é uma linguagem própria. Hoje eu tenho que entender o que é um lacrar em uma rede social, o que é um TikTok, o que é um... Assuntos propriamente ditos de jovem. E eu preciso aprender com eles para traduzir isso em pedagogia educacional para que eu possa ofertar para ele a melhor forma de educação. E hoje a nossa instituição tem em todos os seus batalhões o seu policiamento de patrulha escolar para que ele possa exercer aquele trabalho preventivo. Semana passada eu estava até com o secretário de educação e uma das perguntas que ele me fez, coronel, nós temos condição de fazer festa junina nas escolas e eu falei com ele, por que não, secretário? Uma festa de uma cultura mineira, lógico, uma cultura do Brasil, mas o mineiro sempre quer raptar algumas coisas para a nossa cultura. E a gente falou, não, nós temos plenas condições e a polícia militar garante que nós teremos policiais em todas as escolas que o senhor optar que tenha essa festa do povo, que é uma festa junina. E está acontecendo, sem problema nenhum, sem nenhuma intercorrência, com os nossos militares ali, inclusive participando, levando a própria família. Acho legal o policial que trabalha naquela escola, ele se integra tanto àquela comunidade que ele leva a própria família dele para participar daquela festa junina enquanto ele está trabalhando. isso mostra pertencimento, isso mostra que ele se importa com aquele local que ele trabalha. E o que eu quero passar, deputado, é que o senhor, com essa ideia muito audaz, muito valente para a gente proteger as nossas escolas, não só no ambiente escolar, mas, no geral, o senhor tem a polícia como aliada de primeira mão, a polícia militar vai estar sempre a postos do senhor, do nosso prefeito, de toda a nossa comunidade. E aí, prefeito, eu pedi, enquanto o senhor estava falando, porque a fala do senhor me preocupou sobre a questão de Santa Luzia, e eu fico muito tranquilo, porque hoje em Santa Luzia nós temos uma redução de crimes violentos. 22%, 39% de redução de roubo, 4% de redução de furtos e 11% de redução de homicídios. Ou seja, é um trabalho que ele é creditado, não só a polícia, viu, prefeito, mas todo o apoio que o senhor tem dado e todo o apoio de toda aquela comunidade. E, para finalizar a minha fala, eu queria só passar para os senhores também, acho que é importante os senhores entenderem que hoje no Estado de Minas Gerais nós temos uma redução de 16,93% de crimes violentos, 23,52% de roubos, uma redução de homicídio e uma estabilização nos furtos ocorridos. Isso se dá a todo investimento e toda a credibilidade que o povo mineiro acredita, não a minha polícia, mas a sua, a nossa, a polícia militar, que é o maior patrimônio do povo mineiro. E podem contar com a polícia militar que nós estaremos sempre à disposição dos senhores. E desafio qualquer um dos senhores aqui a pegar o telefone de SCAR 190, em dois segundos os senhores serão atendidos. Em dois segundos. Podem testar que eu não vou estar mentindo para os senhores. Isso demonstra o quê? O quanto nós estamos a cada dia melhorando as nossas ferramentas para atender os senhores e também atender a minha família que consome também o serviço de polícia militar. Se minha família, minha mãe, meus pais estão em casa agora, acontece alguma coisa, eles não vão me ligar. Eles vão descascar 190, porque o atendimento deles vão ser muito mais ágil do que eles me ligarem para que eu possa ligar para alguém. E acreditem na nossa polícia. Muito obrigado, deputado, e obrigado a todos aqui da mesa. Obrigado, coronel. Essa é a nossa brilhante polícia militar, a melhor polícia militar do Brasil, a nossa polícia aqui de Minas Gerais. Antes de continuar aqui, eu preciso só fazer uma comunicação para todos. Quando, da marcação desta audiência, nós não tínhamos nada importante agendado para o dia de hoje aqui na casa. No entanto, é uma casa muito dinâmica e nós estamos hoje com votações importantes acontecendo no plenário. Então, pode ser que dentro de alguns minutos eu tenha que interromper aqui por cinco minutos para que eu vá lá, porque não pode continuar sem um deputado aqui, para que eu vá lá, vote rapidamente e logo eu retorno para dar sequência. Inclusive, se alguém estiver falando, eu vou ter que cometer em delicadeza de interromper, mas é porque é necessário a minha presença lá. Eu quero só primeiro corrigir uma falha aqui e depois registrar algumas presenças. Eu quero convidar aqui, pedindo desculpa a ela, Daniela Lúcia, nossa conselheira tutelar que está aqui nesta tarde, para compor a mesa, sobrou um lugar ali que eu não tinha reparado. Então, por favor, venha para cá compor a mesa com a gente. Obrigado. Eu quero também registrar a presença do Glacialdo, do pastor Glacialdo, que foi prefeito em Esmeraldas, foi vereador em Esmeraldas, advogado e hoje é mais pastor do que qualquer outra coisa. Ela está aqui, tem também um currículo, uma experiência muito grande. E também está aqui com a gente nosso pastor de Milson, vereador lá em Sarzedo, por vários mandatos já. Seja bem-vindo também. Eu quero, então, já que eu acabei de chamá-la, com essa pequena ressalva, viu, Daniela, que eu posso ter que te interromper, aí você me perdoe. Mas eu quero ouvir também ela representando aí o Conselho Tutelar, a Daniele Lúcia. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. Agradeço o convite ao nosso deputado. Bom, eu trago uma fala de uma reflexão para todos que estão aqui, inclusive a mesa, porque, quando nós vemos... Desculpa, a senhora... Perdão, a senhora Rosália? Ela traz para a gente a respeito das diretrizes. Eita! A respeito das diretrizes, a respeito de todo o plano que nós temos. Eu sou... Estou hoje conselheira tutelar, mas sou pedagoga de formação. E nós, quando estamos na ponta do trabalho do Conselho Tutelar, nós vemos muitos desafios que são enfrentados pela escola. nesses desafios, nós encontramos, sim, professores que estão ali, sendo desafiados pela questão das drogas dentro da escola. Daniele, desculpe, eu vou ter que suspender por cinco minutinhos e nós já voltamos. Está bom? A reunião está suspensa por cinco minutos. Obrigada. Obrigada. Estão reabertos os trabalhos da audiência. Foi bem rápida a votação. E eu quero, então, voltar a palavra à Daniele para que ela dê sequência à sua fala. Obrigada. Então, dando continuidade, quando nós estamos na ponta, nós assistimos os atores da rede de proteção que tem dificuldade no exercício da função, porque a questão das drogas é algo que desafia a comunidade, desafia toda a rede de garantia de direitos. Nós estamos falando do centro de saúde, estamos falando das assistentes sociais que estão operando no território, falando do CRAS, do CRAS, toda a rede assistencial, sócio-assistencial. E nós temos hoje uma dificuldade muito grande com o fluxo de encaminhamentos. Quando eu falo como conselheira tutelar, eu falo de um território específico, mas nós sabemos que a dificuldade é geral em todo o município. Hoje, eu estou conselheira tutelar do município de Belo Horizonte. Então, nós temos um fluxo onde os encaminhamentos que saem das escolas ao conselho tutelar, muitas das vezes, eles têm poucas atividades, poucas tentativas de superação daquelas violações dentro da escola. O conselho tutelar, em muitas situações, nós estamos dentro das escolas, nós vamos às escolas, nós não trabalhamos de forma engessada, repito, eu falo do território onde eu atuo, nós estamos dentro das escolas e, geralmente, a fala é sempre a mesma, é generalizada. Não tem como você assentar aqui e ficar aqui com a gente. Nós conhecemos a realidade dentro das escolas, mas, quando falamos do conselho tutelar, o conselho tutelar segue fluxos, ele não executa trabalho, o serviço, ele faz a requisição dos serviços e nós temos uma dificuldade muito grande de termos o fluxo atendido pela rede. Principalmente, quando nós falamos da Secretaria de Regionais de Educação, nós temos uma dificuldade muito grande, nós não conseguimos consolidar fluxos devido às atividades. e quem fica de mãos atadas nas pontas são os professores. Então, traçar as diretrizes é algo importante. Eu peço desculpas, eu não conhecia o guia de bolso, eu faço questão de, ao sair da mesa, me inteirar a respeito, porque eu acho de suma importância esse guia de bolso dos professores, que foi registrado, foi desenvolvido junto do Ministério da Saúde e da Educação. E, quando eu ouço a fala sobre uma criança e um adolescente feliz, é uma criança e um adolescente que está em seu pleno desenvolvimento e que tem o seu desenvolvimento em todos os âmbitos. Ele é um desenvolvimento social, emocional, e ele é acolhido em todos esses espaços. Eu parabenizo pelo NAI, esse núcleo assistencial, ele tem nos dado um suporte muito grande e hoje nós temos muitas atividades que nós discutimos isso, discutimos todos os casos que chegam através do NAI. Então, quando a senhora Rosária coloca como secundário, e, desculpa, indireto, tem sido nosso braço direto de atendimento a essas famílias. Trabalhamos nessa, tentando fazer essa ligação entre todos os braços de proteção da rede assistencial. E eu peguei uma outra fala também onde a gente pensa a respeito da ausência da família. O que é ser uma criança e um adolescente feliz? O seu pleno desenvolvimento emocional, social, a ausência da família é algo que traz um prejuízo muito grande. Quando, desculpa, o senhor que representa a polícia militar, ele traz para a gente e fala, olha, a criança, os primeiros educadores, a gente não deve terceirizar mesmo, isso é verdade, os primeiros educadores, quem são os primeiros responsáveis? A linha de frente de responsabilidade pela criança e adolescente é a família, são os primeiros. Quando a família se ausenta, ela entrega um adolescente e uma criança para o meio que fica à mercê de todas as influências. É triste quando nós sabemos que o lugar onde eles têm o primeiro acesso à maioria das drogas é dentro da escola. Então, nós entendemos que existe uma ausência de atuação de proteção dentro da escola. Nós temos no município também um guia orientador, criança, desculpa, escola, lugar de proteção. E é algo que a gente traz para uma reflexão hoje. A escola é um lugar de proteção? Efetivamente. Nós, pais, nós entregamos os nossos filhos na porta da escola, nós temos segurança? Nós estamos seguros de que eles estão protegidos lá? A escola, ela é conhecida como a extensão do lar da criança e do adolescente. Eles estão protegidos? Vocês se sentem tranquilos ao entregar seu filho dentro da escola? Hoje, dentro da escola, os seus filhos, eles aprendem mais do que vocês ensinam em casa. Essa é a realidade. Os acessos que eles têm dentro da escola é algo que você, na sua casa, você tranca o portão, você fecha a porta, você passa cadeado, você limita os acessos. Você não deixa ninguém acessar a sua casa, ninguém tem livre acesso à sua casa, a não ser que você permita. Mas, na escola, os nossos adolescentes, eles têm sido aliciados. E as drogas, elas, sim, elas são problemas de todos. Ela é um problema da escola, do centro de saúde, do conselho tutelar, com certeza. E, como conselheiros tutelares, nós estamos empenhados em fazer valer o direito dessas crianças, desses adolescentes, que, muitas das vezes, está sendo lesado pelos próprios pais, pela instituição da escola, e nós temos uma luta muito grande e o conselho tutelar, ele se põe à disposição da comunidade, da família, como garantidor de direito desses adolescentes e dessas crianças. É isso. Obrigada. Obrigado, Danieli, conselheira tutelar da cidade de Belo Horizonte, ou na cidade de Belo Horizonte. E nós, eu quero aqui também citar a presença do Djalma, ex-vereador, lá de Birité. Está na prefeitura lá, trabalhando? Acessor também na prefeitura de Birité, que está aqui, pastor também da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Agora eu quero ouvir, vamos falar, ouvimos aqui de Santa Luzia, Belo Horizonte, mas está com a gente aqui o vereador Itamar, vereador pastor Itamar, que é vereador em contagem, e nós queremos ouvir também um pouco dessa experiência que ele tem vivido lá, porque é também um dos trabalhos do pastor Itamar, uma das bandeiras dele, inclusive, como pastor e também no seu trabalho social, essa questão do combate às drogas. Pastor Itamar. Boa tarde, pastor Leandro, nosso deputado, presidente dessa audiência, presidente dessa mesa que é neste momento. Boa tarde a todos que compõem a esta mesa. Boa tarde a todos que estão participando conosco dessa audiência, autoridades, pastores, pais. quero aqui iniciar parabenizando o deputado Leandro Genaro pela iniciativa de chamar esta audiência para discutir um assunto tão importante num momento tão delicado da nossa sociedade. Vimos aqui a exposição de uma pesquisa através dos slides com alguns dados alarmantes. Vimos aqui também atentamente a palavra da Rosária, agora da Daniele, também do coronel, como do nosso prefeito lá em Santa Luzia, pastor Luiz Sérgio. E a gente vai ouvindo, avaliando e também observando alguns dados que são importantes. Eu gostaria de iniciar a minha palestra, a minha palavra, desculpe o termo palestra, longe de mim, mas fazendo uma pergunta para a nossa reflexão. O que dizer de uma sociedade onde a rebeldia a rebeldia de crianças, adolescentes e jovens seja uma coisa considerada como normal e natural? A rebeldia não só aos pais, avós, mas a rebeldia também às autoridades constituídas, rebeldia à constituição do nosso país, rebeldia à polícia militar, civil, guarda municipal, a rebeldia ao professor, à professora, patrimônios importantes na educação e na formação do caráter de um cidadão ali na escola. O que dizer de uma sociedade onde impere essa rebeldia, onde impere a marginalidade, onde impere a violência, a quebra dos padrões morais, dos padrões familiares, dos padrões sociais? Que tipo de sociedade seria esta? Que tipo de país seria este? Que geração seria esta? Pois bem, senhores e senhoras, o uso das drogas, a convivência com as drogas, o relacionamento com as drogas, por qualquer cidadão, mas aqui alarmados por alguns dados, quando a gente ouviu aqui, e a gente, claro, sabe disso, que o início do consumo e do relacionamento com as drogas foi muitas vezes dentro de casa nos dias atuais. Dentro de casa por quê? Porque, infelizmente, hoje também temos pais e mães que usam droga. Não foi, não é mais como algumas décadas atrás, quando não havia uso de drogas por pais e mães, mas hoje, infelizmente, já é assim. Então, inicia-se o relacionamento com as drogas muitas vezes em casa, muitas vezes ao redor da própria casa com os amiguinhos, com os companheiros, e, infelizmente, dentro da escola, também por causa das companhias e também por uma exploração dos traficantes que vêem ali uma oportunidade de sedução de novos consumidores. E essas crianças e adolescentes, vimos aqui um dado, iniciam o consumo entre 10 e 24 anos, numa fase inicial da formação de seu caráter. E todos nós percebemos, nós que lidamos com o público, lidamos com pessoas, sou pastor há 42 anos. Então, a gente lida com pais, com mães, que têm seus filhos envolvidos no uso de drogas, a gente convive muito com jovens que chegam às nossas igrejas sendo um dependente químico. A gente convive e a gente sabe como eles entram e o que torna a vida de uma pessoa quando no uso das drogas. Com algumas exceções, bem poucas posso dizer, mas a maioria daqueles que convivem são dominados, se tornam dependentes químicos, dependentes das drogas. A maioria deles são levados a uma vida de rebeldia. A maioria das pessoas dominadas pelo vício, dominadas pelas drogas, dentro de casa se tornam rebeldes aos seus pais. Dentro de casa. Se tornam rebeldes aos seus professores e professoras. E é claro, com toda certeza, rebeldes à polícia, às autoridades, ao governo e a tudo mais. Então, o uso das drogas torna a nossa sociedade uma sociedade autodestrutiva. Fico imaginando se nós, no momento de hoje, no dia de hoje, se nós hoje que estamos ocupando posições de liderança, de formação, professores, professoras, políticos, secretários, se nós hoje não encontrarmos uma saída, uma forma de frear este consumo, de impedir essa dependência total dos nossos jovens, adolescentes, eu não sei o que será das gerações futuras, não sei o que será das minhas netinhas, dos meus netinhos, quando estiverem lá com seus 20 anos. Então, nós precisamos todos estar conscientes que o uso das drogas, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, é algo destrutivo para a nossa sociedade. É algo que todos nós temos que preocupar. é algo que todos nós temos que nos unir. Ouvi muito bem a fala do coronel quando ele disse que, acho que o coronel mesmo disse que não é um problema único de uma de um determinado segmento. Não é um problema só da educação, da Secretaria de Educação, seja estadual ou municipal, ou federal. não é um problema só da Secretaria de Saúde, não é um problema só político, é um problema de todos nós. É uma bandeira que todos nós temos que levantar como prioridade para salvar a nossa geração e as próximas gerações. Nós precisamos aqui de vir a união do poder público, executivo, legislativo, judiciário, as secretarias, educação, direitos humanos, saúde, como diz a secretária Rosário, muito bem falado. A Secretaria de Saúde, ela é parte preponderante no combate, na ajuda para nós vencermos esse grande desafio. Conselheiros tutelares, muito bem a fala da Daniele, nós temos que ter os conselhos trabalhando ativamente, nós precisamos continuar tendo a ação da polícia militar, polícia civil, que a gente reconhece o esforço, reconhece o esforço das nossas polícias. A gente nesses últimos dias viu acontecer fatos lamentáveis por todo o país nas violências das escolas, isso nos preocupou bastante, em contagem, nós trabalhamos muito nessa área, até como membro da Comissão de Saúde da Câmara, da Comissão de Educação da Câmara, nós apresentamos vários requerimentos, fomos atrás, corremos, e tivemos um apoio muito bom da polícia, uma presença maciça nas escolas, a gente vê o trabalho da polícia, mas me perdoe, muitas vezes parece que enxuga gelo, porque prende, corre atrás, faz incursões, mas infelizmente nós temos uma fragilidade no nosso sistema penal, temos fragilidade das nossas leis, que muitas vezes não permite à polícia uma ação mais contundente e eficaz, nós temos esse problema na nossa sociedade, nós vemos o bom trabalho desenvolvido, mas muitas vezes não conseguindo alcançar o objetivo, mas continuamos precisando que a polícia se empenhe, que a polícia esteja presente, que a polícia esteja atenta, precisamos que a mídia, a mídia, gente, a mídia é uma formação das pessoas, infelizmente, ou felizmente em alguns pontos, mas de certa forma a mídia conduz muito, conduz muito as atitudes da nossa sociedade. E já que ela tem esse poder de conduzir, poderia a nossa mídia ter uma ação mais eficaz na conscientização de jovens, crianças e adolescentes sobre o mal que causa o uso das drogas. Precisamos da ação também na mídia, precisamos que as igrejas, estamos nós aqui pastores, pastoras, mas não só pastores e pastoras, mas todos os líderes religiosos deste país, precisamos estar unidos, precisamos estar em oração, em conscientização, oferecer e disponibilizar também o nosso ministério, o nosso trabalho no combate de uma forma eficaz ao uso das drogas, bem como conselhos de paz, bem como sindicatos, enfim, todos os segmentos da sociedade, unidos para vencermos este mal que assola a nossa sociedade. eu quero aqui encerrar a minha fala colocando o nosso trabalho, senhor deputado, à disposição dessa comissão para que pudermos contribuir com projetos, ideias, sugestões, mas o que eu queria mesmo chamar aqui é que todos nós precisamos estar juntos nesse desafio. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Itamar, nosso vereador lá em contagem. Pessoal, audiência pública é isso mesmo, é para que todos possam falar, nós estamos aqui para ouvir, eu principalmente, mas como nós temos várias pessoas para falar, ainda temos um número aqui significativo, para que todos possam ter espaço e fala, a gente vai ter que ser um pouquinho mais célebre, um pouquinho mais breve na fala, um pouquinho mais direto, para que a gente, porque ainda que a gente possa ficar aqui mais tempo, a gente vai cansando, vai produzindo menos, enfim, vai rendendo menos os trabalhos. Então, eu queria passar agora para o Tiago, Tiago que é pastor e líder de jovens da Igreja Quadrangular, ali no bairro Pindorama, e que atua muito também como líder de jovens em trabalhos dentro de escolas. Tiago. Bom, primeiramente, boa tarde, seu deputado, cada um acompanha a mesa, e cada amigo, e pastor e pastora, cada um presente, é um privilégio poder estar aqui assentado, debatendo sobre esse assunto, com tantas autoridades aqui presentes, pessoas que são influentes na nossa sociedade, e como líder de jovens aqui, eu me sinto muito honrado por poder fazer parte. É fato que é uma questão que envolve várias áreas da sociedade, e a Igreja se faz presente, nós como igrejas no nosso espaço, no nosso território, como a gente tem aprendido, tentamos fazer o máximo possível, onde eu lidero jovens e adolescentes há dez anos, já, e nós temos atuado em várias áreas, na questão social, nós temos parceria com a Polícia Militar, onde nós já fizemos dois trabalhos, onde ninguém é feliz, com medo, porque esse lance das drogas na escola, ela envolve também várias questões de violência, e na nossa região, nos últimos meses, no último ano, o que, de fato, nós abrimos a nossa igreja para todas as formaturas das escolas na nossa região, todas as formaturas acontecem lá, e, sem exceção, todas as diretoras, vice-diretoras, supervisoras de escola, fazem o mesmo pedido, um pedido de ajuda, um pedido de ajuda, porque, hoje, a escola vive uma situação crítica. Nós temos na escola, hoje, vários adolescentes que se mutilam, nós temos vários adolescentes que, hoje, a igreja fornece atendimento psicológico por causa de questões como drogas, como violência, a violência na escola é algo gritante, as drogas também, mas eu quero deixar aqui a reflexão, que acredito que cada igreja tem o seu papel, assim como cada autoridade aqui, mas o que nós vivenciamos nas nossas escolas, na nossa região, hoje, é algo que eu, como líder de jovens, fico preocupado. Existe algo chamado dia D nas escolas, que isso não começou agora, isso é de tempos, mas o que nós temos visto é um dia D, é um dia de liberação, onde se pode acontecer tudo, e o que acontece na região onde eu sou líder de jovens e adolescentes, é que hoje é liberado nas escolas baile funk, pago com recurso das formaturas, onde é permitido pelos diretores, onde todos os alunos participam, onde as músicas, comandantes, fazem apologia a sexo, a crime, a droga, há meses atrás, nós tivemos uma, onde os alunos, os meninos vestiam de meninas, e as meninas vestiam de meninos, e se você passar na nossa região, mês após mês, tem acontecido esse tipo de baile, e isso acontece dentro das escolas. Eu conversei com o deputado, até como líder, para saber o que é permitido, se isso pode, porque quando você vai conversar com os pais, os alunos, a maioria não tem ciência disso, a maioria não sabe que isso acontece. Então, nós, como igreja, estamos lá para socorrer as escolas, os alunos, nós temos feito vários atendimentos, várias visitas, nós fazemos palestras, nós temos socorridos, mas eu, como líder, fico preocupado, onde na escola, onde na minha época se ensinava, a educação vem de casa, fato, como o comandante disse, mas na escola nós íamos aprender português, matemática e tantas outras matérias, e se de fato é liberado esse dia de e é usado recurso próprio para isso, por que não ser usado para aplicações de conteúdos que vão ser práticos para eles, de conteúdos que vão gerar algum tipo de crescimento, que vão fazer bem para eles, mas o que nós temos na nossa comunidade hoje são literalmente nas escolas baile funk, onde as músicas fazem apologia a crime comandante, apologia ao sexo livre, apologia ao uso de drogas e as escolas batem palma como se fosse uma coisa muito normal e nós ficamos lá tentando, como disse o vereador Itamar, secar gelo, ficar secando o gelo, porque nós trabalhamos com um braço e o que a gente vê na escola hoje, infelizmente, não é, mas é a escola de antigamente. Então, eu quero aqui agradecer o espaço aqui, o debate e deixo aqui essa preocupação nas nossas escolas tenha ocorrido sobre isso. Obrigado. Obrigado, Tiago. Você traz aqui um assunto sobre o qual a gente tem já há anos debatido aqui na Assembleia Legislativa, mas eu não vou falar agora, no final eu falo alguma coisa sobre isso. Vamos ouvir a pastora Olívia, pastora da Igreja Quadrangular do bairro Pendorama. Boa tarde, seu deputado, também estou muito feliz por ter sido convidada e boa tarde a todos da mesa. É uma alegria estar aqui para poder falar sobre isso. Eu tenho recebido, senhor deputado e todos os presentes aqui, o pedido de socorro dos pais que, preocupados com a educação dos filhos, têm que enviar os filhos para a escola, claro, porque é uma preocupação também da família, a educação, e têm vivenciado isso dentro das escolas. Como a Daniele falou sobre eu mando meu filho para a escola, ele está protegido, os ensinos, os bailes funk que acontecem no meu bairro, que tem lá já há muito tempo, bailes funk mesmo, eu posso proibir meu filho de ir, fecho a porta, falo para ele que ele não vai, mas quando eu mando ele para a escola? E ele tem esse mesmo contato dentro da escola e é terrível, porque eu estava até conversando com o comandante que lá no meu bairro acontece uma coisa que eles têm até medo da polícia, ou seja, bate incontinência para os usuários lá de droga e tudo, porque eles mandam, porque dentro da escola esses bailes que acontecem diz que os alunos que decidem, aí nós estamos falhando, porque se o aluno, ele que tem esse poder, a escola está falhando no papel do ensino da autoridade, do respeito. Então, eu me coloco como igreja também para ajudar no que for necessário no combate à droga, o que a gente pode fazer para isso, o que eu posso ser parceira da escola, porque é o que eu tenho procurado fazer todo esse tempo. A minha igreja atua no social, nós temos o projeto Arte da Saúde acontece no espaço da minha igreja, a terapia da terceira idade também, porque nós trabalhamos com escola, o Arte da Saúde das escolas acontece dentro da minha igreja, no espaço que a gente tem. Então, sou parceira do CRAS, as reuniões também me propõem a estar sempre junto, mas eu quero que a Secretaria de Educação, a Polícia, eu queria até saber se o PROERG era uma coisa determinada em todas as escolas, porque eu acho que lá no bairro só acontece uma, mas o que a gente pode fazer, então, para fechar essas portas? O que é? Como igreja, eu faço o que é possível e estou aqui e também me coloco à disposição para ser parceira de quem quer que seja, da Polícia, da Secretaria de Educação, mas eu não quero ser também violentada e nem que as pessoas que eu ajudo na igreja sofram esse tipo de violência, deputado, porque eu acho que quando eu trago esse tipo de ensinamento que é completamente contrário aos de dentro da minha casa, como mãe, como líder ali daquela família, eu estou sendo violentada, é uma forma de violência e, de certa forma, se ela está sendo promovida dentro da escola, no horário da escola que eu mandei meu filho, eu estou sofrendo uma violência também. Obrigado, pastor Olívia. A pastor Olívia e o nosso próximo convidado, que é o pastor Clayton, na minha opinião, estão aqui, na minha opinião não, essa foi a intenção, estão aqui representando para falar em nome dos pastores, que, agora sim, na minha opinião, eu não tenho dados concretos, mas eu tenho uma opinião. ninguém recupera mais viciados do que as igrejas evangélicas e as comunidades terapêuticas ligadas a elas. E a custo zero para o Estado. Mas vamos lá, pastor Clayton, pastor e superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Boa tarde, deputado, prazer estar aqui com todos vocês da mesa, todas as autoridades, os pastores presentes aqui, que estão lá na ponta, cada comunidade, cada bairro. Quero primeiro parabenizar o pastor Leandro Genaro, deputado estadual Leandro Genaro. Seu primeiro mandato, eu participei de uma audiência como essa. e essa é uma luta, é uma bandeira que o pastor Leandro Genaro, como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, tem defendido. E, na minha opinião, eu posso até estar equivocado, mas a minha opinião é que essa bandeira é a bandeira mais importante da sociedade no momento. Nós enfrentamos, há pouco tempo atrás, uma pandemia e o mundo se reuniu para vencer uma pandemia. Só que o problema das drogas é uma epidemia. E o mundo podia se reunir da mesma forma que se reuniu para vencer a pandemia, o mundo deveria se reunir para vencer a essa epidemia que tem atingido todas as famílias da sociedade. Segundo dados, praticamente toda família hoje tem um usuário de drogas. Então, nós necessitamos que essa bandeira que o pastor Leandro Genaro, aqui dentro da Assembleia Legislativa, desde o seu primeiro mandato, tem defendido e nós, como pastores, como o pastor Leandro Genaro bem disse, nós recuperamos drogados, viciados, traficantes. eu estou ali na pedreira Prado Lopes há 19 anos, eu fui para lá, coronel, por causa da guerra do tráfico de drogas. Em 2004, de janeiro a agosto, morreram 78 jovens por causa da guerra do tráfico. Eu cheguei a fazer velório de quatro, seis caixões, um do lado do outro. Deus nos ajudou muito, a polícia militar nos ajudou muito, coronel Cícero, que eu não posso deixar de mencioná-lo aqui, um grande amigo, um grande irmão, um grande parceiro, entre muitos outros, o tenente coronel Lucas, e se eu for falar aqui, eu vou ficar muito tempo falando dos amigos, dos parceiros que nós temos. A escola também, Rosália, o diretor hoje lá, mas os que passaram ali pelo colégio municipal, que está entre o Odilon Beres e o DI e a pedreira Prado Lopes, hoje é o Daniel, o diretor, nós temos um trabalho ali conjunto com a igreja. Todos nós precisamos nos reunir, todos nós precisamos entender a importância para vencer essa epidemia. Ali na igreja, nós batizamos o maior traficante de Minas Gerais, de Belo Horizonte, primeiro, que foi o Adão Baltazar de Carvalho Rocha, há nove anos é pastor da nossa igreja. Depois batizamos o Rony Peixoto, que foi considerado o maior traficante de Minas, serviu a Deus enquanto esteve vivo, trabalhou na prefeitura de Santa Luzia, ali no cemitério, como vigia. Então, é outro problema que nós enfrentamos é que, quando nós recuperamos e tiramos essas pessoas, eles não têm emprego, eles não têm uma colocação na sociedade, então a gente recupera, a gente ajuda e ele precisa trabalhar, ele precisa de emprego, ele precisa se ocupar com alguma coisa, mas, infelizmente, muitas vezes as portas são fechadas e nós, como igreja, sempre estamos procurando abrir portas. Eu queria valorizar o trabalho o trabalho de cada pastor lá no seu bairro, lá na sua rua, no seu beco, na sua viela, o trabalho que a igreja tem feito com excelência nessa sociedade. para finalizar, é muito importante o que nós estamos ouvindo aqui, mas olha só, gente, antigamente, as crianças iam para a escola para aprender matemática, português, geografia, história, porquê que muitas vezes hoje, porquê que muitas vezes hoje, o lugar onde eles estão tendo primeiro contato com as drogas é em casa e muitas vezes depois na escola. Primeiro em casa por causa da televisão, por causa das porcarias, dos lixos que são jogados muitas vezes pela televisão para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Depois na escola, porque a escola deixou de cumprir o seu papel principal, que é ensinar matemática, português, geografia, história. A escola, moral e cívica, a escola é lugar de ensino, a escola não é lugar de frustrar os planos de uma criança que vai ali para aprender o que ela tem que aprender em casa. E a igreja tem procurado nós temos três colunas da sociedade, a escola, a família e a igreja. E a igreja tem lutado junto com cada faixa, com cada parte da sociedade para que nós possamos vencer isso. Então, essa audiência é muito importante, pastor Leandro Genaro, talvez a mais importante da Assembleia, talvez a mais importante da sociedade, talvez a maior luta que nós temos hoje é salvar, como disse bem aqui o pastor Itamar, as próximas gerações. Eu queria agradecer a vocês e que nós possamos ter a ajuda de Deus e continuar falando sobre isso, trabalhando sobre isso e vencendo a cada dia essa grande epidemia que tem se derramado sobre a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, pastor Cleiton. Eu quero informar ao público presente que, quem quiser fazer uso da palavra, deverá se inscrever junto à assessoria. Informo também que todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Então, a assessoria só me ajude aí, eles vão subir aqui, não é? Onde eles vão? Lá atrás? Tá bom. Então, lá atrás com a assessoria, quem quiser fazer uso da palavra. Esse já será o momento final da nossa audiência. Mas eu quero aqui, eu estou hoje mais como ouvinte, mas também, depois de ouvir a todos, eu quero fazer algum comentário sobre tudo que nós ouvimos aqui. Primeiro, eu estou aqui no meu terceiro mandato, meu pai, coronel, pastor Antônio Genaro, foi deputado aqui sete mandatos. Então, com os três, já são dez mandatos que nós estamos aqui representando a Igreja do Evangelho Quadrangular, representando os evangélicos. aqui não tem volta, não tem rodeio. Nós estamos aqui, o Leandro Genaro está aqui para representar o povo evangélico. Esta é a razão pela qual eu estou aqui. E contribuir de todas as maneiras possíveis para a nossa sociedade. Mas cada um aqui representa um segmento. Cada um aqui representa um pensamento. pensamento. E nessa colcha de retalhos, que é a casa do povo, a gente vai aprendendo a conviver com as diferenças. Mas sempre cada um se posicionando naquilo que é a sua convicção e naquilo que é a sua defesa. Portanto, já é o nono ano, o nono ano, início do terceiro mandato, que nós estamos batendo na mesma tecla. Primeiro, no que tange a questão da recuperação, como eu brevemente disse aqui agora há pouco, de pessoas dependentes, usuários de drogas. eu não conheço. Se alguém conhece, eu quero muito que você me apresente a alguma instituição, algum órgão, alguma entidade que mais efetivamente recupere pessoas dependentes químicas do que a igreja evangélica e as comunidades terapêuticas, a elas, a igreja evangélica ligadas. Esse é um ponto. Detalhe, PS, observação, há custo zero para o Estado. Há custo zero para o Estado. Segundo, eu considero que o que o Tiago trouxe aqui é uma coisa muito séria. A Olivia reforçou aqui. se esse tal dia D que de fato acontece nas escolas é um dia D fazer apologia ao uso de drogas, é um dia D e aqui eu não estou generalizando, mas se isso acontece em alguma escola, se é um dia D pregar sexo livre, se é dia D colocar menino vestido de menina e vice-versa, eu quero aqui repudiar este episódio, se é que é um episódio isolado, mas pelo menos um, um episódio nós estamos ouvindo aqui, eu vi vídeos, vi vídeos e ouvi vários relatos, se isso tem acontecido, nós queremos esta comissão, e eu aqui representando a comissão, nós queremos explicações sobre isso. Ideologia de gênero, gente, hoje já virou moda falar disso, mas quando a gente começou a falar disso aqui, em 2015, quase ninguém sabia o que significava o termo, que no popular para o leigo entender, é dizer que não existe menino, menina, homem, mulher, cada um é o que quiser, e com todo respeito, porque realmente cada um é o que quer ser, mas eu não posso fazer apologia disso, sabe, acuando, cercando crianças em sala de aula, dentro das escolas, isso nós não aceitamos e nunca vamos aceitar. Acontece que hoje no Brasil parece que a minoria fala mais alto que a maioria, porque não é verdade que a maioria aceita isso, não é verdade que isso é uma coisa que a maioria admite, pelo contrário, a maioria repudia, nós podemos até respeitar, mas na nossa convicção, na nossa fé, nós repudiamos o comportamento. Essa é a minha posição, sempre será, e não importa, não importa se querem falar mais alto, querem intimidar a gente, nada disso vai nos intimidar, eu fico muito indignado, ainda mais hoje que eu tenho filho, quando eu entrei aqui como deputado eu não tinha filho, ainda mais hoje que eu tenho filho, pensar numa coisa dessa, enquanto eu estou aqui trabalhando, enquanto eu estou viajando, alguém está aliciando o meu filho, para que ele ache que tudo isso é normal, que tudo isso é, vamos dizer assim, é como se o comportamento da minoria virasse um comportamento ditado para a maioria, e isso nós não aceitamos. Então, eu quero, antes de concluir aqui, verificar com a assessoria se nós temos alguém escrito aí, temos? eu vou pedir pelo avançado da hora, inclusive eu quero dizer para todos os nossos convidados aqui, a Rosália, muito obrigado pela sua presença, levo o nosso abraço ao secretário Igor, e saibam que vocês têm aqui um deputado parceiro, parceiro da educação e parceiro do governo, está certo? Também quero agradecer o coronel Flávio, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, e durante todos esses anos aqui, eu sempre fui parceiro da polícia, a gente está sempre votando aquilo que pode ajudar, tanto, hoje, por exemplo, votamos um projeto importante para os servidores da educação, votamos um outro projeto que, aparentemente, eu votei contra, para quem não entende, eu votei contra a polícia, não é verdade, é um projeto que não ia dar em nada, a não ser um tipo de pressão sobre o governo, e, certamente, eu acredito que o governo, no momento certo, vai enviar, vai encaminhar para essa casa um projeto também para contemplar os servidores da segurança pública, então, quero agradecer aqui, coronel, leva nosso abraço também ao comandante-geral, e agradecer a todos aqui, eu sei que a Olívia, o Tiago, o Cleiton, o Itamar, o Sérgio, que estou chamando pelo nome, porque é tudo de casa, nós somos amigos pessoais, irmãos da mesma igreja, Deus foi nos conduzindo, o Sérgio é prefeito, eu sou deputado, o Itamar é vereador, mas, na verdade, a gente é tudo amigo, e fica ali tomando café na mesma cozinha, então, muito obrigado a vocês, meus irmãos da Igreja Quadrangular, também a Daniele, conselheira tutelar, que veio aqui dar a sua importante contribuição, o Diego, que, infelizmente, precisou sair antes que eu pudesse dar a ele a palavra, enfim, deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui, é isso aí, e os demais que eu citei, pastores aqui da nossa igreja que vieram prestigiar, alguns já tiveram que sair, nossa assessoria, agradecer a todo mundo aí. O que eu quero pedir aqui é o seguinte, cada um que vai fazer uso da palavra, ah, sim, antes disso, eu quero também liberar o pessoal aqui, que todo mundo tem muito compromisso, se alguém precisar sair para outro compromisso, já está justificada a ausência de vocês. Bom, eu quero só pedir que a gente, a gente vai ter um cronômetro aqui, vai ter? Então, nós vamos colocar três minutos para cada um, para dar para todo mundo falar e a gente não avançar muito aqui no nosso horário. Então, a primeira que tem a palavra é a Elaine Gonçalves Ferreira de Azevedo, ela colocou que pastora é mãe, pastora e mãe da Igreja do Evangelho Quadrangular. Elaine. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade. Então, pastor Leandro, embora pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, não quero falar aqui como pastora, quero falar como mãe. A mesa toda foi bem representada, mas eu acho que uma discussão dessa tem que também ter a família inclusa. E o que a gente observa como pai e mãe, hoje sou muito atuante na escola das minhas filhas, no Conselho Fiscal, é que todas as vezes que a escola vai implementar algo, ela não consulta os pais. A Secretaria de Educação não consulta. E eu gostaria de ser consultada. Por exemplo, o dia D. Instituiu o dia D. Tiraram a questão cívica. Antigamente, os filhos aprendiam o hino nacional na escola. Hoje, a maioria das crianças não sabe sequer cantar o hino. Então, ou seja, a droga está chegando porque portas estão sendo abertas. Então, ela está entrando porque ela está achando como entrar. E nós, pais, nós estamos, embora, às vezes, querendo participar, não sabemos como. A família tem que ser a primeira responsabilizada, de fato. Porém, a família está ficando de fora dessa formação de política. E aqui, só em concordância com a fala da Daniela, eu já trabalhei como presidente no mesmo conselho a qual ela atua hoje. Também trabalhei como educadora infantil, hoje não estou na área da educação, mas sim, vejo a fala dos professores com esse pedido de socorro, porque eles precisam de uma rede acolhedora, não tem, tem encontrado na igreja, sim, um fluxo de apoio na comunidade, em algumas ONGs, mas, onde eles estão aguardando é o poder público. E eu, como mãe, eu quero que o poder público, a Secretaria de Educação, Assistência Social, ela convide os pais para essa roda de conversa. Obrigada. Obrigado, Helene. Muito bom. Muito bom. Sem dúvida, eu gostei muito disso. Nós temos aqui Polícia Militar, nós temos aqui Secretaria de Educação, temos aqui Igreja, e nós temos aqui mãe. É isso aí. Muito bom. Vou convidar agora para também trazer aqui uma palavra, o Glacialdo de Souza Ferreira, pastor e advogado, e, como eu já disse aqui, ex-prefeito de Esmeraldas. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor Leandro. Parabéns pela belíssima audiência, pelo seu trabalho aqui, e, em seu nome, parabéns a todos que fizeram as colocações com bastante clareza, e cada um dentro da sua área trazendo e contribuindo com essa audiência pública, que, realmente, como disse o pastor Clayton, é um dos temas mais importantes e relevantes da nossa sociedade nos dias de hoje. Eu queria deixar apenas uma colaboração. Primeiro, como advogado, na área criminal, de fato, o coronel tem razão. Quando a gente vai atuar no direito criminal, na justiça, junto ao Ministério Público, nós percebemos que todos os crimes estão relacionados ao consumo de drogas. Portanto, quando você trata do combate às drogas ou à prevenção, você está tratando da comunidade como um todo, porque o homicídio, o latrocínio e todos os crimes graves estão diretamente ligados ao consumo de drogas. Entretanto, há um outro posicionamento, deputado, que é muito importante nós sabermos, é que a ressocialização, e o pastor Itamar, vereador de contagem, trouxe isso bem, junto com o pastor Clayton, a ressocialização também é fundamental, porque nós temos um sistema penal que não funciona. Infelizmente, aliás, como professor também de processo penal, posso dizer que nós temos um grave problema e sem ele, sem discutir isso, sem um alinhamento entre o poder legislativo, o executivo, e principalmente o judiciário, nós vamos enxugar gelo. veja que o Supremo Tribunal Federal tomou duas ações distintas, julgou duas ações distintas nos últimos dias. A primeira é que soltou no habeas corpus um traficante com cerca de 30 quilos de drogas. ou seja, você libera alguém que foi preso em flagrante com a quantidade de drogas grande. Você dá um sinal, você está dizendo para a sociedade alguma coisa. Agora, a semana passada, houve um julgamento que está sendo muito discutido no nosso meio e na sociedade em que se tratou como o princípio da insignificância uma pequena quantidade de droga. Ou seja, já existe, inclusive, o voto, já tem três votos dos ministros, um, inclusive, pela descriminalização das drogas. Então, nós estamos discutindo algo que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos dias, já está dizendo para a sociedade, olha, não é crime mais o consumo. Então, e dois desses ministros já disse, já disse, veja que o Supremo hoje tem um comando muito maior do que o Executivo e já está dizendo. Dois ministros já disseram que, por não se tratar de uma droga tão letal, a maconha pode ser usada e, inclusive, estão determinando, delimitando o quanto se pode usar para cada pessoa. Então, a nossa sociedade está às portas de ver uma decisão do nosso órgão que deveria ser o guardião da Constituição e, por assim dizer, das nossas famílias, um julgamento, uma determinação de que os nossos jovens, os nossos adolescentes, podem livremente usar drogas. Aí não é dentro da sua casa só, até dentro da igreja. Então, fica aqui essa contribuição desde já parabenizando a todos. Muito obrigado. Certamente, contribuição muito relevante à do Glacialdo. Inclusive, eu tive recentemente na Convenção Internacional da nossa igreja, nos Estados Unidos, e esta convenção foi no estado da Califórnia, onde o consumo, até certa quantidade, já é liberado de maconha. E a gente via lá, assim, normalmente, as pessoas fumando maconha como se fosse um cigarro comum. e uma coisa até incoerente na minha opinião, porque lá não se pode consumir bebida alcoólica fora dos estabelecimentos próprios para isso. A justificativa é para não fazer apologia do uso de bebida para que as crianças, ao verem a pessoa bebendo ali, ela não se interesse. Mas o mesmo estado que tem essa lei para a bebida libera o consumo da maconha. e a gente você tem que atravessar a rua tem hora para não ter que fumar o cigarro de maconha junto com a pessoa. E isso está chegando aqui, infelizmente, e no que depender de nós, a gente vai batalhar contra isso. Queremos ouvir também o pastor Djalma, pastor da Igreja Quadrangular e também ex-vereador lá em Birité. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Leandro Genaro. Cumprimento a toda a mesa aqui presente. Quero parabenizá-lo, deputado, pela iniciativa sempre de combater as drogas, craque, haja vista que a gente veio desse meio e a gente sabe muito bem como é ou como a pessoa se sente nesse estado que ela está. Hoje nós temos, no mandato passado, nós atuamos muito com palestras nas escolas onde nós combatemos muito a droga e a minha mãe, a gente veio de interior, a minha mãe dizia que o remédio que evita é melhor do que o que cura. Então, a prevenção ela é fundamental para que a gente possa ter uma... Nossos jovens sadios, os nossos jovens libertos. Hoje nós estamos numa comunidade hoje em que o Lino Bairro morar da Serra em Birité, onde nós temos trabalhado muito na cidade de Birité, tem muitas periferias e nós temos trabalhado muito para que se possa combater isso lá, com projetos, com trabalhos, com clínicas também que a gente está trabalhando com parcerias. Então, isso é muito importante, achei muito... Essa tarde para mim foi muito aproveitável aqui junto com vocês, as falas de todos vocês enriqueceram muito o nosso trabalho e nós vamos estar continuando nesse combate. Então, é mesmo para parabenizar e incentivar, continuar combatendo. A prevenção é o melhor remédio para a gente poder chegar em uma cura melhor. Deus abençoe a nós todos. Obrigado, pastor Djalma. E, por fim, nós queremos também ouvir pastor Admilson Miguel, vereador em Sarzedo, pastor da Igreja Quadrangular e também psicólogo. Boa tarde a todos, a todas, na pessoa do deputado, eu cumprimento as demais pessoas. Eu debrucei um pouco sobre esse tema, dependentes químicos, no meu trabalho de TCC, na faculdade. E, pegando um gancho aqui em tudo que foi falado, nós, depois de muito pesquisar sobre esse tema, chegamos à triste conclusão que, na verdade, a ressocialização dentro desse processo é uma utopia. As literaturas, os livros que falam sobre o processo de recuperação dão conta de que 90 a 95% daqueles que passam por um processo de recuperação, eles voltam novamente à prática. A gente ficou muito preocupado com essa estatística acerca desse assunto. Então, quero aproveitar uma fala aqui do pastor Cleito, quando ele disse em um tom até de um clamor, e eu quero me unir a esse clamor, quando ele fala que, após a recuperação, percebe-se um grande vazio. Ou seja, a pessoa é, na prática, a pessoa recupera-se e aí ela vai para a esquina. Agora ela diz, agora eu não sou mais dependente químico. Ela fica na esquina uma semana, ela fica duas semanas. Na terceira semana alguém chega e a convida para fazer alguma coisa. Aquela pessoa, às vezes, tem uma família. Ele diz, não, eu não mexo mais com isso. Na quarta semana ele já está quase retrocedendo ao processo. Então, é necessário, aí fica só para a gente refletir, o que fazer após a recuperação. No período de recuperação, quando eu cheguei para a coordenadora da PUC e falei para ela que eu gostaria de escrever sobre isso, ela disse assim, você quer ser mais um a escrever sobre algo que não funciona? Aí eu fiquei assustado, mas como assim não funciona? E aí ela disse, se você quiser fazer, estabelecer um novo processo, uma nova visão, a coordenadoria da PUC vai estar à sua disposição para tratar desse assunto de dependentes químicos. porque o que a literatura diz é que é um trabalho enxuga-gelo. Eu ouvi aqui umas cinco expressões. Então, por que se enxuga-gelo? Talvez seja o momento de a gente pensar em uma nova forma de se fazer e estabelecer esse processo de recuperação. Valorizando, claro, todos aqueles que tem, é claro que é uma equipe multidisciplinar, mas todos que têm a sua contribuição, todas as instituições, para não chegar lá na ponta, pensar assim, puxa vida, tudo que nós fizemos foi em vão. Então, fica só uma questão de a gente pensar após a recuperação, não cair nesse vazio, né, parcerias, dar a essa pessoa que recuperou uma possibilidade de ressocializar, voltar para a sociedade, ser valorizado, né, inclusive, dentro desse contexto. Interessante que um projeto de recuperação no formato moderno diz o seguinte, após a recuperação, é que começa o processo, porque aí você vai valorizar tudo o que foi feito com relação àquela pessoa. Então, fica só alguma coisa para a gente pensar junto aí, e mais uma vez parabenizar o deputado por essa bandeira que diz muito, muito sobre a questão familiar. Obrigado. Obrigado, pastor Edmilson, certamente, tanto na fala do pastor Edmilson como do pastor Cleiton, fica aí, cabe a nós essa reflexão, esta comissão certamente já tem debatido sobre esses temas, mas cabe a nós aí essa reflexão de como é essa vida após a recuperação, ou como seria ou como deveria ser. Muito bem, nós estamos caminhando para o final, a presidência indaga os convidados que compõem a mesa se desejam fazer uso da palavra para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o pastor Leandro, nosso deputado aqui, que propôs e me coloco, pastor, inteiramente à disposição, como parceira em qualquer projeto que eu possa ajudar, porque a comunidade que eu vivo sofre muito disso nas escolas. Então, eu quero ajudar como parceira no que for preciso. Muito obrigado, pessoal. Como eu já agradeci a um por um, eu só quero dizer aqui para encerrar que este deputado está apresentando um requerimento à comissão, vou ler aqui o teor do requerimento, excelentíssima senhora presidente da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, artigo 233, parágrafo 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de educação, estado de educação em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a realização nas escolas estaduais do evento denominado dia D e sobre as temáticas abordadas nas palestras, workshops, oficinas e rodas de conversa deste evento. Requer ainda informações se essa secretaria tem conhecimento sobre a utilização de músicas que fazem apologia às drogas, ao sexo livre e ao crime nas atividades realizadas no dia D, em especial na escola estadual Guimarães Rosa, localizada no bairro Pindorama, em Belo Horizonte. Então, estamos apresentando este requerimento para que as autoridades competentes possam se manifestar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que quando uma reunião se estende um pouco, ela pode ficar cansativa e alguns têm outros compromissos, mas vocês ficaram até o final. Muito obrigado a todos que vieram a convite nosso. E eu quero, então, a presidência informa que esta reunião poderá ser revista no portal da LMG, www.almg.gov.br, assim como as apresentações que tenham ocorrido, os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se à comissão, o dia e a hora da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Levanta-se a reunião. Muito obrigado. Obrigada.